Depois desse espetáculo, qual é o sentimento com essa mulher maravilhosa, essa voz de Rochnol? Ah, eu tô encantada. Eu quero é cumprimentar meus amigos e parabenizar. É uma honra ter vindo na pré-estreia. Primeiro dia que eles se apresentam, foi lindo, né? Lindo, emocionante. Lindo, lindo, lindo. A história é linda. Laila deu um show de Elis, emocionou todo mundo. Hoje é uma noite especial. Pós-espetáculo, Elis, o que significa pra você hoje? Ah, hoje é uma realização, assim, um sonho mesmo, porque quem tá desde o começo do processo não tem ideia do que vai virar, né? E hoje a gente entendeu uma coisa nova, assim. A gente fez algumas apresentações já pra plateia, mas essa que foi, assim, a mais quente até agora, era de... a gente hoje aconteceu uma coisa que fez a gente entender o espetáculo, assim. Então é muito emocionante que tá todo mundo muito envolvido mesmo, assim, na história dela e como elenco também, com a direção. Sucesso. Muito obrigado. Qual foi a emoção exatamente quando terminou o espetáculo? É uma catarse. Você resgata um período da sua vida, você resgata cheiros, você resgata sabores, você resgata sensações que você já viveu ouvindo Elis. Você... eu resgatei um pouco do meu pai, eu resgatei um pouco da minha família, eu resgatei momentos em que eu via a Elis na TV, eu resgatei... Eu resgatei... tanta coisa e, ao mesmo tempo, um orgulho de ver tanta gente boa no palco, em cena, fazendo o seu melhor e dando... dando pra gente um presente que a gente jamais esperaria, assim. E o espetáculo, que coisa linda, né? É maravilhoso também, em relação a uma pessoa maravilhosa, né? A gente tinha que fazer uma homenagem desse tamanho, né? Tá emocionada até agora. Completamente. Oi, Felipe. Primeiro, um beijão. Oi. Me emocionou de uma tal maneira que você não tem noção. Noção. E você, Ronaldo Bosco? Conta. É um prazer, né? Fazer um personagem tão rico como foi o Ronaldo Bosco, né? E participar desse musical aí, maravilhoso. Essa super produção, né? Com uma Elis feita pela Laila Garran, maravilhosa. Então, é muito bom. Eu tô super feliz. Convida as pessoas. Venham ver Elisa Musical. Não percam que vocês vão se emocionar, vocês vão rir e vocês vão curtir as melhores músicas da MPB. Não percam. Meu amor, que tal o espetáculo? O que que remete você a esse espetáculo? É, uma parte da minha vida, né? Já que eu conheci tanto a Elie Regina e eu tenho uma passagem, inclusive, até meia folclórica, né? Porque, Elie Regina, em 1971, ela foi cantar no festival Black is Beautiful. Eu subi no palco e fiz o gesto do Black Panther e saí preso do palco, do pleno maracanãzinho, né? E ela dizia, larga ele, larga ele, larga ele. Foi um... Eu tenho um carinho muito grande por Elie Regina. Me emociona muito falar dela. Tô vendo. Ah, muito obrigado mesmo, tá? E essa homenagem ainda é pouco pro que ela representou na música brasileira. Elie Regina é acima de tudo e de todos. Obrigada. Um beijo no coração. Eu quero deixar minha mensagem de paz e amor, que diz que quando duas mãos se encontram, reflete no chão a sombra da mesma cor. Um abraço. Cláudio Tovar, que tal Elie? Olha, ainda tô procurando palavras pra entender essa emoção que a gente sentiu aí dentro, né? O espetáculo todo é maravilhoso. A Laila é uma força da natureza, é uma coisa absolutamente emocionante. Tudo é emoção nesse espetáculo. É a cara da Elie. Depois do espetáculo, chegando aqui, Jair Rodrigues. Alegria pura. Muita alegria. É sempre bom poder trabalhar com teatro, sempre bom trabalhar com música. É incrível trabalhar com os dois e Elie Regina, Jair Rodrigues, Tom Jobim, essa galera toda. Incrível mesmo. Você é o coreógrafo, né? Sou o coreógrafo. Quero saber tudo. Foi uma loucura, né? Mas foi uma loucura muito boa. Foi um processo não necessariamente difícil, porque o material é muito bom. Quer dizer, Elie Regina canta de tudo, né? De todos os tipos de música. Então, eu amo a Elie Regina. É da minha geração. O final da vida dela foi a minha geração. Então, ela é muito especial pra mim. Então, é uma inspiração, vamos falar, uma inspiração divina, né? Que eu acho que ela... Isso foi nascendo. O processo não foi nem um pouco doloroso. Foi muito enriquecedor. Então, puxa vida. Agora, curtir, né? Espero que as pessoas tenham gostado. Parece que elas gostaram bastante. Então, eu gostei muito. Eu estou muito satisfeito. Estou muito contente com o resultado. Obrigada. Imagina, é um prazer. Esse é o coreógrafo do musical. E, realmente, vale a pena você vir assistir e ver que legal, que bonito é esse conjunto de talento no palco. Denis, seu olhar já me diz o que Elie Regina significou pra você, essa parceria com o Nelson Mota. Me conta. Significou fazer uma homenagem a uma amiga minha, importante, a maior cantora do Brasil. E conseguir realizar o sonho de fazer um espetáculo musical brasileiro. Bem brasileiro. A gente sai inebriado, emocionado e lembrando de tudo que aconteceu. Exatamente. E é isso que eu espero que você que está em casa venha assistir o nosso espetáculo e se emocionar. Então, chama todo mundo. Venha assistir Elisa Musical, no Oi Casa Grande, aqui no Rio. Um beijo. É assim. Sida Moraes invadindo a sua casa. 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 Sensacional, emocionante, é a única palavra que eu tenho para descrever esse musical, Elis. A musical é um roxinol e agora, depois dessa matéria maravilhosa, você continua, tá? Porque eu preciso descansar, porque eu estou caçada. Eu sou Adriana Rabelo, eu assisto Gente Carioca. Eu assisto Gente Carioca, não percam também. E aí, eu sou o Marcelo Novaes, eu assisto Gente Carioca e convido vocês a assistir. Eu sou Rosemary e assisto Gente Carioca. Eu sou Patrícia Ramalhete e eu também estou no Gente Carioca. Esse é meu rio. Super vídeo locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias das 10 às 22 horas. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153. 2522-6893. 2522-0153. 2522-6893. Super vídeo locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema.